olá pessoal eu tenho essa coluna aqui ó eu vou mostrar que a gente pode fazer uma configuração no estilo dela eu vou entrar aqui aqui em estilo eu vou clicar checkbox coluna e aqui eu tenho alguns estilos aqui que eu posso mudar daí ó no endev21 eu dei uma olhada também então se eu vim aqui eu entro aqui no estilo aqui eu entro no interruptor então também tem aqui alguns estilos também que eu posso mudar também ok pessoal é isso aí até mais